Bom dia, muito bem, TVA Esportes no ar nesta terça-feira e a gente começa falando da estreia dos gaúchos na temporada 2024-2025 do NBB, que é a Liga Nacional de Basquete masculino. Caxias do Sul e Ion Corinthians começam jogando fora de casa com novidades nos times misturando juventude e experiência. Treinado por Rodrigo Barbosa, o clube caxiense entra em quadra para encarar o Fortaleza na capital cearense a partir das sete e meia da noite. Será o primeiro de dois duelos nesta semana no Nordeste para voltar aos playoffs após a decepcionante campanha na temporada passada? A equipe apostará na experiência de três jogadores que estão entre os dez maiores cestinhas da história da Liga. O armador Larry Taylor e o ala Chamel, ambos com 44 anos, vão atuar pela primeira vez fora de São Paulo. Já o ala Betinho volta ao time após defender o Caxias em sua primeira participação no NBB. Já a equipe Santa Cruzense também joga fora de casa contra a Unifacisa em Campina Grande, na Paraíba. O técnico Rodrigo Silva recebeu nove atletas contratados. O ala Felipe Vezaro, o armador Johnny Machuca, o ala Rafael Lanaras, o ala Fabrício Veríssimo, o ala pivô Fabrício Russo, o armador Vitinho, o ala pivô John dos Anjos e os pivôs Dikembe e Barber. O clube confirmou as renovações de nomes que se destacaram na temporada passada, como o ala pivô norte-americano Dwayne Johnson e o ala armador Taylor Gabriel dos Santos, da seleção brasileira Sub-18. Após ficar em quinto lugar no torneio Interligas, esse será o primeiro jogo oficial da nova equipe do Único. Na temporada passada, o time disputou pela primeira vez os playoffs do NBB desde o retorno à elite do basquete nacional. Bom, muito bem, TV Esportes agora a gente vai falar de Remo. Pois é, mais precisamente sobre a Acaris também, sobre a Remo Sul. A Acaris que é a Associação Comunitária de Amigos do Remo de Eldorado do Sul, que é uma instituição aí com vários clubes de Remo, que foi muito afetada pelas enchentes de maio. Pois é, a gente segue falando ainda das enchentes e por isso a gente está recebendo hoje aqui nos estúdios o Romeu Chala, professor da Acaris, que tem um trabalho longo também junto à Acaris, e o Werner Reher, que é o presidente da Remo Sul. Boa tarde para vocês, obrigado por falar com a gente aqui um pouquinho. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, primeiramente agradecer a oportunidade. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É sempre um prazer falar do nosso esporte aqui com vocês. A gente já vai falar um pouquinho sobre a Acaris, mas vamos falar um pouquinho sobre as situações dos clubes. A Acaris é um clube que foi muito afetado, assim como vários clubes de Remo, que a própria Remo Sul tem um trabalho também junto à Acaris, mas que foram muito afetados em virtude das enchentes aí de maio, que a gente segue falando. E o que está sendo feito? Como é que está esse trabalho de recuperação dos clubes? Inclusive esse também trabalho junto à Acaris, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mesmo com o Romeu. Isso, a gente tem feito várias ações aí importantes e também pontuais para ajudar os nossos clubes. Uma delas é o acesso aos clubes lá do Parque Náutico Roberto Bins, onde tem a Comporta 14, que a gente está tentando, junto aos órgãos públicos, que é a Comporta Continue Aberta, que é um dos principais acessos aos clubes de lá e também um dos principais acessos à Federação de Remo do Rio Grande do Sul. A gente também tem ajudado na medida do possível com algumas doações para os mais afetados da enchente e a gente fez um estudo que os clubes de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre juntando a Acaris sofreram mais de 10 milhões de reais em perdas de equipamentos e também a própria estrutura dos clubes. E nesse sentido a gente tem entrado com alguns projetos na lei de incentivo dos esportes e também procurado outros parceiros para que possam nos ajudar nessa reconstrução do esporte junto com a cidade de Porto Alegre, que a gente entende que em 1941 a gente perdeu muitos praticantes e a gente lamenta e não quer que isso aconteça novamente, que o nosso Guaíba passe por vilão e a gente acabe perdendo mais ainda dos praticantes que continuam no nosso esporte. O Remo está na história de Porto Alegre, a gente pode falar, mas o Remo pode falar, tinha uma época, tinha a questão de corridas de bicicleta, o Remo também está muito na história de Porto Alegre, em virtude do Guaíba, enfim, uma série de fatores. É um Dourado do Sul, 80% da cidade foi muito afetada, entre elas, entre as instituições a Acaris. A Acaris foi uma instituição que atende adolescentes, crianças e tudo mais que foi muito afetada. O Romeu está aqui para falar um pouquinho, como é que está a situação hoje, como é que está aí também, vamos dizer assim, a recuperação da Acaris? A recuperação. A gente, na verdade, foi muito afetado, Marcelo. Primeiro, obrigado por a gente poder participar e distribuir as situações que a gente está sofrendo lá. Nossos barcos praticamente foram todos quebrados, danificados, então a gente devagarinho está tentando se reconstruir. Nosso galpão foi muito afetado também. A gente tinha cozinha, tinha banheiro, tudo foi por água abaixo. A gente chegou a ter praticamente três metros de água dentro da garagem. Então, foi... E em relação à questão de ser afetada a comunidade, é importante frisar, até estava conversando com o presidente, com o Gerson, agora há pouco, e ele estava me reforçando que a diferença nossa com os clubes é que lá toda a nossa população foi afetada. Então, na verdade, a gente fez um trabalho de ajudar, que a gente gostaria de ter ajudado muito mais com doações e até em participação manual com as pessoas que foram afetadas, tentando melhorar todo o processo dos moradores ali. Então, foi... Realmente foi muito forte. Esse fim de semana ainda a gente fez uma atividade com as crianças, onde a gente recebeu mais ou menos umas 25, 30 crianças que já remam com a gente e tal, mas a dificuldade é muito grande. Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando. E uma pena a gente não ter podido ajudar um pouquinho mais ainda as pessoas que foram afetadas, não é, Marcelo? Exatamente. Bom, até... Como é que é o trabalho também do Remo Sul hoje, junto à CARES, que é uma das principais instituições de ajuda de adolescentes, crianças, que o próprio Remo Sul tem uma atenção especial também, não é? Isso. A Federação de Remo do Rio Grande do Sul, sempre que possível, a gente tenta colaborar, incentivar esse trabalho lindo que é feito lá na CARES pelo professor Romeu, o professor Dilermando Cateno também, que não está aqui presente, mas é um apoiador lá, o presidente Gerson. São pessoas que lutam lá para tentar mostrar uma perspectiva social para as crianças da CARES. Mais do que o esporte, é importante também ressaltar que eles fazem um papel na sociedade muito importante, que é tornar a vida daqueles meninos e meninas que praticam lá um cidadão mais, uma visão um pouco melhor de vida. E a Remo Sul tenta ajudar na medida do possível. A gente também sofreu muito agora com a enchente, mas sempre que a gente tem a oportunidade de algum projeto, de incentivar e de estar lá presente junto, a gente está sempre junto com a CARES para incentivar esse projeto, que esse projeto continue, mesmo após esse nosso período bem difícil de mais de 2024, seguindo na formação de talentos do Remo e também da participação no papel da sociedade. Acho que também dá algumas imagens ali sobre o trabalho. Eu queria, é importante ressaltar, até com as imagens ali também, de dizer que a Vitória, que esteve aqui numa outra vez com o Gerson, ela e o Bob, que são pessoas que estavam tocando como professores lá, foram afetados e tiveram até que sair daquela área lá de Eldorado. Eles estão em Capão nesse momento, que fizeram um trabalho muito importante ali, o Bob e a Vitória no ano passado. Então, em função da enchente, eles também foram pessoas que tiveram que sair de lá. Exato. Bom, hoje, falasse da reconstrução, da recuperação, a gente está falando de vários clubes nesse Galpão. Pois é, essa recuperação, como é que está hoje esse trabalho? O que está sendo necessitado? O que é necessário hoje? Na verdade, Marcelo, o nosso material, todo o nosso material náutico, ele praticamente foi comprometido. Sim, sim. Então, a gente artesanalmente está tentando ajeitar uma coisinha, conseguimos colocar, olha os barcos, está aparecendo ali, tudo com essa época. E a gente consegue colocar três, quatro barquinhos individuais. Importante ressaltar, assim, o Grêmio Náutico União tem sido muito parceiro da gente, o Elias, o Cabeça, nos emprestando materiais. A gente, volta e meia, faz alguma atividade lá na Ilha do Pavão. Professor Saúna e Barbosa também, quando necessitamos alguma coisa, apesar que o Vasco foi bastante atingido também. Então, a gente está lutando como dá. Hoje, estão recebendo doações da própria população, então, do Ará do Sul, por meio de PIX? Não, doações em relação à questão material, Marcelo, não, porque, realmente, o Werner estava me comentando que tem um projeto agora, que foi inscrito e tal, que a gente aguarda que a gente consiga receber alguma coisa. Mas, os nossos materiais, por enquanto, a gente está com o mesmo material. Esse barco mesmo que está aparecendo ali, um quatro, aquele barco foi totalmente destruído, não sobrou nem pedaleira, nem nada. Mas, o mais importante, Marcelo, para nós é essa gorizada que a gente mantém lá ainda. Pois é, quantas crianças hoje? Olha, no almoço agora, no sábado, no dia da criança, a gente tinha, mais ou menos, umas 25 crianças. E tudo na idade entre 10, 11, até 16, 17 anos, que é raro nos clubes. Os clubes têm dificuldade com a questão de material humano. E nós lá, não sei se devido ao nosso carinho com a gorizada também, a gente consegue segurar a gorizada por lá. Que bom, que bom. E também o interesse, quem trabalha juntos, voluntários, tudo mais. Nós nos esforçamos. Sempre digo lá na Caris que não existe eu lá, existe nós. Existe o Alemão, o Gaiteiro, o Seu Nelci, o Werner, os próprios clubes ali, as pessoas mais próximas. A nossa bisa lá que faz a cuca lá para nós, a Laír. Legal, maravilha. Bacana. Bom, eu quero agradecer muito a gentileza de vocês e lembrar que tem o Pix, daqui a pouco aparece na tela ali, eu acho que vai aparecer em seguidinha. O Pix também para apoiar esse trabalho, tanto da Remusul, que está junto da Caris aí, e agradecer muito a gentileza, falar um pouquinho, atualizar, está aí na tela, para apoiar. E agradecer muito a gentileza de vocês para falar um pouco dessa realidade dos clubes de Remus aqui, de Porto Alegre e da região metropolitana, em especial a Caris, que já tem um trabalho bacana, já há um tempo bem, e que segue aí nessa luta. Quero agradecer e boa sorte para todos nós. Eu também gostaria de agradecer de novo a participação aqui, de falar um pouco do nosso esporte. Queria também ressaltar a importância dos nossos atletas e parceiros do Remus. Todos eles trabalharam na enchente de forma voluntária. Então, esses são verdadeiros heróis. E também queria desejar boa sorte aos nossos atletas, alguns deles do Grêmio Náutico União, do Centro Português de Pelotas e também do GPA, que estão participando do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, superando toda a nossa dificuldade de maio e enfrentando tudo isso agora lá nessa competição. Boa sorte para eles. Eu queria agradecer, Marcelo, e toda a equipe aqui da TVE, o Germano. Perfeito. E dizer que eu sou um fã da TVE e sempre escuto os programinhas quando eu posso. Maravilha. Um abração. Romeu, Chala, Werner, Röhrer, obrigado mais uma vez, tá bom? Vamos falar de futsal. Atlântico deixou escapar a vitória diante do Santander no duelo de ida das oitavas de final da Liga Nacional da Modalidade. Tem jogos assim que deixam um sabor amargo no fim dos 40 minutos. No primeiro duelo contra o time paulista, ontem à noite, o Atlântico chegou a abrir dois gols no placar no início do segundo tempo. Mais pertinho do apito final, novamente na frente do marcador, a equipe de Erechim viu o triunfo fugir de vez. Quando Israel desviou para deixar tudo igual em 4x4 no ginásio de esportes Noêmia, Assunção em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Os goleadores do Atlântico foram Pedrinho por duas vezes, William Bolt e Wagner. Já os gols do Santo André foram marcados por Thiago Cabeça, Léo Catolé, Luquinhas e o já citado Israel. Com o empate de ontem, o desfecho da eliminatória está totalmente em aberto, mas o Atlântico, que busca o bicampeonato da Liga após o inédito título conquistado na edição anterior, tem algumas vantagens. Uma delas será o apoio da sua entusiasmada torcida, que certamente irá lotar o Caldeirão do Galo no próximo dia 21 de outubro. Além da energia do torcedor, o time treinado por Paulinho Sananduva entra em quadra precisando de dois empates, no tempo normal e numa eventual prorrogação para avançar para as quartas de final. Já a CBF, o outro gaúcho representante dos playoffs da LNF, já está de olho na partida de volta contra o Minas, marcada para o dia 19 deste mês no Centro Municipal de Eventos em Carlos Barbosa. O primeiro confronto, disputado na última sexta-feira, terminou com um empate em dois gols. Malcom e Jonas marcaram para a laranja, enquanto Ribeiro fez os tentos do conjunto de Minas Gerais. Vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto